É paixão demais, arrebenta o coração, gerente sorrisos, a nova voz romântica do Brasil. Quando ouvi sair da sua boca a palavra a Deus, eu pensei, perdi, o maior amor que já me aconteceu. Foi pra te esfarçar, pedi licença e saí, mas vou te confessar, pra onde foi o que eu fiz. Chorei no banheiro, chorei no banheiro, pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro. Chorei no banheiro, chorei no banheiro, pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro. Telefone pra contato 7191380808. Chorei no banheiro, chorei no banheiro, chorei no banheiro, pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro. Chorei no banheiro, chorei no banheiro, pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro. Chorei no banheiro, chorei no banheiro, chorei no banheiro, chorei no banheiro, pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro. O Estúdio 7 não para de investir em novas tecnologias, agregando mais qualidade às suas produções. Equipamentos de última geração e profissionais gabaritados juntos, na captura da melhor imagem, na edição especial. Sempre utilizando os recursos mais avançados na busca pelo melhor resultado. E a qualidade do Estúdio 7 você logo nota. Filmagens convencional, aérea e aquática. Produções com gruas profissionais. Imagens deslizantes do alto para baixo e vice-versa, de forma espetacular. Filmagem com trilho. Imagens na horizontal, com efeito flutuante, dando mais vida no registro do seu evento. Steadcam, equipamento usado nos filmes americanos, que possibilita imagens em movimento, sem as trepidações do deslocamento do cinegrafista. Um show de profissionalismo no resultado final da gravação. Imagens aéreas a partir do drone. Equipamento ultramoderno que sobrevoa o seu evento, produzindo imagens fantásticas. Além de todo esse show tecnológico, com o Estúdio 7, o seu evento será registrado com qualidade 4K, altíssima definição, superior a Full HD. Filmagens de casamento, aniversário, acontecimentos sociais, produção de videoclipe. Seja qual for a ocasião, registre com qualidade e valorize o seu evento. Estúdio 7 Produções. Contato 74 9125 2026 e 74 8114 9016. Estúdio 7 Produções. Inovação em constante movimento.